Música O Brasil inteiro tem que garantir que mulheres e meninas vivam suas vidas vivam suas vidas com direitos, incluindo o direito de viver sem violência. Não podemos deixar as mulheres em situação de violência para trás. Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres trazem a oportunidade de aumentar essa mobilização. A mobilização pública pelos direitos humanos de mulheres e meninas. Nós contamos com vocês, contamos com você para participar das atividades na sua escola, na sua universidade, na sua empresa. Música 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 Música